Em algum momento você tira suas dúvidas do quadro Saúde e agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Doutor Luiz Baldini presente aqui. Tudo bom, doutor? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo jóia, né? Diante de um feriadão aí, né? Vai ser feriado, começa o feriado, o carnaval, mas a gente tem que tomar, redobrar o cuidado, não é verdade? Com certeza, principalmente com as perspectivas de sol, piscina, alguns exageros, alguns esforços físicos além da conta, realmente é o momento. Tem que tomar cuidado. Estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, viu? 2534-1234 ou você pode mandar mensagem no WhatsApp 99141-1048, tá bom? Tá chegando pergunta com a Maria, tá chegando pergunta com a Maria, você pode também mandar pelo WhatsApp que ela vai ler aqui, viu gente? Fique à vontade. Mas já tem pergunta com a Maria. Diga lá, Maria. A pergunta que chegou pelo telefone, doutor, é a seguinte. Hoje em dia existe algum medicamento para tratar as varizes ou só consigo eliminar as varizes com cirurgia mesmo? Pois é. Tirando a cirurgia, normalmente nós já iniciamos os tratamentos de varizes com medicações e principalmente com o uso de uma meia medicinal. Então, o que a gente chama meia elástica junto com remédio de tratamento clínico, além das atividades físicas, algumas mudanças de postura. Então, isso é o que seria o tratamento que não é o cirúrgico. Então, nós dividimos o tratamento em tratamento clínico, aquele que não envolve a cirurgia, e o tratamento cirúrgico propriamente dito. No tratamento clínico, entram alguns componentes. Primeiro, atividade física, mudança de postura. O outro componente seria a parte de medicamentos, e aí sim existem remédios que podem ajudar na circulação, mas que não são tão importantes quanto os outros componentes do tratamento. Um erro muito comum é a pessoa achar que por estar usando uma medicação, ela já está tratando totalmente do quadro de varizes. Não é verdade. Geralmente, outros componentes que nós citamos, eles precisam ser valorizados. E dentre esses, a gente sempre reforça que o mais importante, mas o mais difícil, seria o uso da meia medicinal. A compressão na perna, para quem tem varizes, é uma ferramenta muito valiosa, mas infelizmente, em uma cidade quente como Piracicaba, e na nossa realidade, no nosso país mesmo, se torna uma ferramenta importante, mas de muito difícil utilização. Agora, doutor, a questão da espuma, né? Eu nem sabia que existia uma espécie de tratamento com isso. Se trata com espuma também, a questão das varizes? Exatamente. É interessante que há muito tempo, já na Europa e nos Estados Unidos, se desenvolveram formas de queimar as veias. Então, basicamente, o que vem a ser a espuma? A espuma nada mais é de uma forma de você utilizar um líquido que queima a veia. Então, nós podemos queimar os vasos de uma forma química, ou seja, é um líquido que entra em contato com a parede da veia e acaba destruindo a veia. Essa veia é reabsorvida pelo nosso corpo e, por essa razão, ela desaparece. Esse fenômeno químico, ele pode acontecer tanto na utilização de um líquido, né? Sim. Que seria a mesma substância química, como na forma de uma espuma. Ou seja, se você pega esse líquido, mistura esse líquido com o ar. Como a gente mesmo utiliza, muitas vezes, quando vai lavar louça e usa o detergente, você forma bolhas, você forma uma espuma, que por essa razão, por ser composto de bolhas, acaba tendo um contato maior com a parede da veia. Imagine que o líquido, quando entra no vaso, ele tem uma dinâmica de passar rapidamente pelo vaso. Imagine que uma espuma, quando entra no vaso, ela tem uma dinâmica um pouco menor. Ou seja, aquele líquido, ele acaba tendo um pouco mais de contato com a parede da veia, tornando o tratamento para veias mais calibrosas um pouco mais eficiente. Um pouco mais eficiente. Basicamente é isso. Você usa o líquido para vasos mais finos e a espuma para veias mais calibrosas. Lembrando que esse tipo de tratamento só é feito no consultório, correto? É. Na realidade, a espuma e todo o tratamento médico, ele tem que ser, primeiro, ser feito pelo profissional qualificado, né? No caso, a especialidade é o angiologista ou o cirurgião vascular. Muitos procedimentos são realizados no próprio centro cirúrgico e precisam de anestesia e outros não. A aplicação que a gente costuma se referir, que é o que na medicina nós chamamos de escleroterapia, né? Que nada mais é do que queimar os vazinhos, ela pode ser realizada com o líquido ou mesmo com a espuma. E pode ser realizada também no consultório. A única coisa que a gente não pode entender que a modernidade, que a novidade, significa algo melhor. Seja o laser, seja a espuma, seja qualquer outra forma de tratamento, tem uma indicação precisa. E é importante a pessoa conversar bem com o médico para escolher qual o melhor método para ela. Perfeito. Estamos no quadro saúde agora do Hospital Forcedores de Caraquídeo Piracicaba, Dr. Luiz Baldini, cirurgião vascular do Hospital HFC. Estamos falando com ele sobre o tratamento de varizes, né? Os métodos tradicionais e as novidades. Se você tiver alguma pergunta, pode ligar para nós. 25, 34, 1, 2, 3, 4. Eu sei que tem pergunta aí, Maria. Deixa eu fazer uma pergunta. Seis vezes eu vi uma imagem, Luiz, que é um aparelho que ele suga assim as nádegas e ele fica... É uma coisa assim que eu me espantei quando eu vi. Pô, será que isso não dá dor? Será que isso não vai alterar a questão aí das veias? Ele chupa assim para dentro e faz uma pressão. Causa algum mal isso na questão vascular? Sempre a pessoa que tem uma tendência genética a desenvolver varizes ou veias mais dilatadas ou algum problema circulatório, quando exposta a um fator ambiental, que pode ser essa máquina ou pode, por exemplo, ser uma atividade profissional que faz com que ela fique muito tempo parada ou mesmo uma doença que faça com que ela fique muito tempo acamada. Ou seja, ela tem uma predisposição, ela tem uma tendência natural a desenvolver a doença que muitas vezes, quando fica exposta a alguma questão do ambiente, acaba aparecendo. Então varia muito de indivíduo para indivíduo, não existe uma regra. Mas algumas pessoas que geneticamente têm tendência a ter varizes, quando expostas a alguma situação, seja uma máquina como essa ou mesmo uma atividade física intensa ou até mesmo o uso de hormônios, como acontece muitas vezes com as mulheres, podem desenvolver as varizes em uma quantidade maior. Perfeito. Eu vi também um rapaz descarregando o gelo e ele pegava o gelo com a mão e falou pô, isso aí, um, dois sacos, tudo bem. Mas ele descarregou pelo menos aí, acho que uns 15 ou 20 sacos de gelo, né? E aí você repara que a mão dele ficou muito vermelha, né? Sem dúvida. E você sabe que não só o contato do fio, que no caso do gelo seria a temperatura. A variável em questão seria a temperatura fria. Mas outras situações, como trepidação, existem alguns trabalhadores que por terem movimentos de trepidação, também podem sofrer algumas lesões circulatórias. Por isso que na medicina existe um campo específico para isso, que é a medicina do trabalho. A medicina do trabalho, ela existe não só para orientar e para proteger o trabalhador, mas para identificar algumas doenças e algumas situações em que esse indivíduo pode conseguir se proteger. Ele não deixa de trabalhar, porém ele vai se adaptar àquela atividade para evitar esses tipos de complicação. No seu caso, por exemplo, que você citou, certamente deve existir algum tipo de cobertura, como a luva, ou a pausa, por exemplo, ele não pode fazer isso de uma forma muito contínua, a ponto do corpo se adaptar àquele tipo de atividade de trabalho. Pergunta chegando com a Maria, então, pelo telefone. Diga, Maria. Olha, tem pelo telefone, tem pelo WhatsApp também, doutor. A Eliane, ela diz o seguinte, me disseram que fazer o uso do anticoncepcional e fumar pode agravar as varizes. Eu gostaria de saber se isso é verdade ou mito, doutor. Não, isso é verdade e eu até vou um pouco além. A associação do cigarro com o anticoncepcional pode causar em algumas mulheres até doenças piores que as varizes, que seria a trombose. Então, a trombose nada mais é do que a formação de um coágulo nas veias da nossa perna, principalmente naquelas veias profundas, que são as mais importantes. Veja, se na nossa casa, o nosso encanamento, o nosso esgoto vier a entupir, a primeira coisa que nós vamos perceber é extravasar. É extravasar. A mesma coisa acontece na nossa perna. Se um coágulo entope uma veia, a perna tem a sua drenagem comprometida e, consequentemente, ela incha, ela fica dolorida. E, mais ainda, esse coágulo pode se desprender e parar no pulmão, que nós chamamos de embolia pulmonar. Então, a associação de anticoncepcional com o cigarro é uma associação perigosa, mas que a gente não precisa chegar nesse tipo de discussão de estar tomando ou não a pílula, porque o cigarro sozinho já é. Já é ruim. Então, assim, na verdade, você está associando fatores de risco. O fato da pessoa usar o anticoncepcional e ter uma tendência a ter varizes, potencializado pelo hábito do tabagismo. Então, são elementos que não se combinam, mas que, mesmo quando isolados, não fazem bem para a nossa saúde. Muito bem. 25341234, você participa ao vivo conosco através do telefone, através do telefone, através do WhatsApp também, como fez a nossa amiga, mandando a pergunta. E tem uma pergunta pelo telefone, né, Maria? Tem sim. Olha, a Dona Ediviges, ela pergunta o seguinte, doutor, ela diz, tenho 70 anos e tenho problema circulatório de varizes. Devido à minha idade, os médicos não querem fazer a cirurgia. Os médicos procuram evitar fazer a cirurgia de varizes em pessoas acima de 70 anos, então? Doutor Ediviges, os médicos, na verdade, eles evitam de operar todas as pessoas que têm varizes. O que a gente precisa é saber o quanto que a cirurgia, mesmo com os seus riscos, pode trazer para a senhora mais benefícios. Ou seja, a gente não pode propor para o paciente uma solução que tem mais perigo do que a situação em que ele se encontra. Mas dizendo exatamente aquilo que a senhora pergunta. Ter mais de 70 anos de idade, o número de 70 anos de idade, não significa nada. Porque muitas pessoas com mais de 70 anos de idade têm condições de saúde melhor do que pessoas com menos de 50 anos de idade. E também somado a isso, existem tratamentos modernos que fazem com que o procedimento seja mais simples. Ou seja, se o procedimento é mais simples, tem menos risco, fica mais fácil de a gente utilizar essa ferramenta para um maior número de pessoas. Então, normalmente, cada caso é identificado pelo seu médico. Certamente, no caso da senhora, a senhora precisa conversar com o médico vascular, que vai ver a importância, o benefício que a cirurgia pode lhe trazer. E também, ao mesmo tempo, vai avaliar quais os riscos de uma cirurgia para a senhora. Nós colocamos isso numa balança. E se o benefício for muito maior do que o risco, com certeza a cirurgia pode ser aplicada para a senhora. Não é por ter 70 anos de idade que a senhora não tem direito e nem condições de fazer uma cirurgia de varíze. Estamos ao vivo aqui com o doutor Luiz Baldini, que é do Hospital Forcedores de Cana, dando uma aula para nós, explicando, tirando as dúvidas da população. Você pode participar conosco. 991411048, manda o WhatsApp agora, para você ter a resposta aqui das suas dúvidas. Ou você liga 25341234. Tem pergunta aí, Maria? Diga. Olha, assim também. A pergunta é a seguinte, doutor. A utilização do laser e a radiofrequência são tratamentos eficazes? Olha, hoje, se nós formos valorizar tudo aquilo que é discutido nos congressos, em outros países, seja na Europa, nos Estados Unidos, o que é a realidade da medicina do nosso país, que por sinal é muito boa. A gente percebe isso quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente visita outros locais, mais o orgulho a gente tem da medicina que nós aprendemos no nosso país. A dificuldade que existe é que, infelizmente, são poucos centros que formam bons profissionais e uma população muito carente, precisando de muito médico. Mas, na realidade, a radiofrequência e o laser, eles são tratamentos que nós chamamos na medicina de termoablativos. O que significa isso? Quando você tem uma veia, como, por exemplo, a veia safena doente, basicamente, você pode tratar essa veia de três formas. Uma delas, você retira a veia do corpo. É o que nós chamamos de fleboextração. É a retirada completa da veia do corpo. Quando você retira essa veia, a primeira pergunta que eu tenho é, mas ela não faz falta no corpo? Não, não faz. Primeiro, por uma razão muito simples. Ela está doente. Então, estando doente, ela só está lhe trazendo malefício. E, segundo, essa veia, ela tem uma participação, a veia safena, na nossa perna, muito pequena, porque ela não chega quase a 20% de toda a circulação de drenagem que nós temos na perna. Olha só! Ou seja, 80% é dado pelo sistema venoso profundo, que são veias que passam no músculo e que nós não operamos. Ou seja, a retirada da veia ou queimar a veia não vai fazer falta. Pelo contrário, você vai acabar perdendo uma veia, algo que está fazendo mal para o seu corpo. Ela é importante, sim, por exemplo, em situações ocasionais. Então, vamos supor que a pessoa só venha a sofrer um acidente, tem uma lesão num vaso do braço e precisa substituir esse vaso. Aí, ela pode ser retirada da perna e levada para o braço como substituto. O que é praticado com grande frequência na cirurgia cardíaca. O que a gente chama de ponte safena nada mais é do que isso. Por isso que também, por outro lado, não se tira a veia safena de todos. Ela pode ser não tão importante para a perna, mas ela pode ser importante para outras situações. Então, a primeira forma de tratar seria a retirada da veia, com a flebstração. A outra forma seria queimar a veia dentro do corpo, que é o que nós chamamos de termoablação, termo de calor. Ou seja, você coloca um catéter dentro da veia, esse catéter libera energia, ele queima a veia dentro do corpo. A termoablação, queimar a veia, pode ser realizada de duas formas. Através do laser ou através da radiofrequência. E a terceira, que seria uma terapia de exceção, ou seja, que a gente só faz em casos que realmente não pode ser feito nada, seria a injeção de espuma na veia safena. Ou seja, a espuma acaba sendo sempre um tratamento, uma carta na manga, um coringa. Quando você não consegue utilizar os demais, você pode pensar na espuma. Por que ela não é tão boa? Porque a chance do nosso corpo recanalizar esse vaso, ou seja, fazer esse vaso que está doente, você queima ele com o líquido. E voltar a funcionar existe. Uma porcentagem maior quando a gente utiliza a espuma. Então, por essas razões, hoje, todas as normas, todos os protocolos mundiais indicam, inicialmente, que você trate as veias, seja pela retirada ou pela queimadura da veia, ou seja, da esclerose, que nós chamamos, a termoabulação. Aí sim, respondendo a pergunta, utilizando a radiofrequência ou o laser. Qual é a grande diferença que existe? Se as duas técnicas são boas, se a radiofrequência e o laser seria tão bom quanto a retirada, a flebo-extração, por que os protocolos mundiais, hoje em dia, indicam, de preferência, fazer a radiofrequência ou o laser? Porque ela ajudia menos do indivíduo na sua recuperação. É o que nós chamamos de comorbidades. O indivíduo, ele se recupera mais rápido. É como, mais ou menos, você operar uma vesícula por vídeo ou por cortes. A vesícula vai ser retirada. Só que a forma como você realiza esse tratamento pode ser mais invasivo ou menos invasivo. Menos invasivo. Perfeito. Doutor, te perguntar uma coisa agora, curiosidade minha mesmo. A gente tem mais casos de problemas vasculares em países quentes ou não? Isso não tem nada a ver do que países frios. A grande variável em questão é a temperatura. Ou seja, nos países quentes, por conta da temperatura, quem tem tendência a ter varizes ou mesmo já tem varizes, tem mais sintomas. Por isso que mesmo num país como o nosso, na época que é mais fresco, no inverno ou mesmo no outono, que o tempo fica um pouco mais fresco, geralmente os sintomas são mais atenuados. Porque a temperatura externa influencia no que você sente. À medida que faz calor, as suas veias, até por uma questão de refrigeração do nosso corpo, elas dilatam. É uma maneira de nós controlarmos a nossa temperatura. É um mecanismo fisiológico, é um mecanismo normal do nosso corpo. Mas essa dilatação por uma veia que é varicosa é muito maléfica. Faz com que a sua perna fique mais inchada, aquele local fique mais dolorido. E assim, na época do calor, você tem um pouco mais de sintomas. Então, é claro, nos países quentes, quem tem varizes costuma sofrer bem mais. Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde Agora do Hospital Fornecedores de Cana, de Gabarié. Olha, tem pergunta do Celso Correia agora participando pelo WhatsApp, doutor. Ele faz duas perguntas. Qual seria o melhor tratamento para as varizes e também qual seria o melhor jeito de evitar as varizes? Muito bem. O melhor tratamento é insistir com o seu médico. É ser um paciente teimoso. Teimoso em voltar na consulta, de colocar para ele que aquela primeira abordagem, aquela primeira tentativa não deu certo. Porque a mesma receita para um indivíduo não é igual para o outro e assim por sequência. Na realidade, você quando inicia um tratamento, nós tentamos sempre identificar qual é a melhor composição de tratamento para aquele indivíduo. Então, não existe especificamente uma receita pronta. Para uma pessoa, um tratamento pode ser melhor, diferente do que a gente oferece para um outro indivíduo. Por isso que o mais importante de tudo é procurar o seu médico para que ele consiga identificar. E peça para ele te explicar. Peça para que ele, de acordo com aquilo que você tem dúvida, explicar por que daquele tratamento, quanto tempo ele vai durar, a partir de quando você pode considerar que o tratamento não deu certo e quais seriam as outras opções. Eu acho isso muito interessante, porque é exatamente isso que a gente tem que fazer no consultório. Por vezes a gente não fala, o profissional tem que ficar tentando buscar os sintomas, o que passou, e quando a gente tem que realmente falar mesmo. Falar, olha, eu quero saber como é que faz isso, por que isso acontece dessa maneira, que isso ajuda o tratamento. Sem dúvida. Quando a gente entende o que acontece com a gente, respeitando o grau de entendimento de cada um de nós. Alguns gostam de falar mais, outros gostam de falar menos, outros ficam acanhados, outros já são mais eloquentes. Cada pessoa tem a sua personalidade, mas o mais importante é não ter dúvida. É você aproveitar aquele momento para tirar as dúvidas e exigir uma resposta. Mesmo porque se o profissional não estiver em condições de te dar essa resposta, você já pode entender que não é por aí o caminho. Perfeito. Mais perguntas chegando então no WhatsApp, diga, Maria. É sim, doutor. Olha, agora a pergunta vem lá do bairro da Paulista, é a Sara que está participando com a gente. Ela diz o seguinte, olha, boa noite. Minha mãe toma ginkgo biloba com castanha da Índia e diz que é bom para as varizes. Eu perguntei para ela se ela tem varizes, ela diz que tem muitas dores nas pernas e cansaços. Perguntei também se ela faz algum tipo de tratamento, ela diz que só toma esse remédio que ela falou. O ginkgo biloba e a castanha da Índia. Castanha da Índia. Eu posso te dizer que na minha prática profissional e no que a gente estuda e vê, publicado nos livros, o tratamento apenas com medicação, ele surte efeito, principalmente nos casos bem iniciais. Naqueles casos que é bem comecinho da doença. Não que não tenha efeito, mas a probabilidade dele sozinho resolver o seu problema, seja essas medicações que você colocou ou outras que até tem mais estudos que falam a favor de eficácia. O remédio sozinho eu ainda considero muito pouco, porque a gente precisa saber exatamente a extensão da doença. E mais ainda, a prevenção. Como tentar evitar que essa doença aumente. É importante frisar e guardar para todos que varizes é uma doença crônica. Não tem cura. O tratamento sempre é paliativo. Seja com a meia, seja com o remédio, seja com a cirurgia. E infelizmente, quem opera, com certeza, se operar jovem, vai operar de novo. Porque tem muito tempo de vida para que a doença apareça novamente. Então esse é um conceito importante. Muitas pessoas deixam de tratar porque falam, ah, não adianta. Se eu operar, volta. O remédio, se eu tirar a meia perna, incha. Mas veja, se eu tirar meu óculos, eu também não enxergo. Claro. Então, causa e consequência. O importante é você saber disso. Que é normal, né Neto? É lógico, é normal. Estamos ao vivo aqui, participações aí pelo nosso WhatsApp, também pelo telefone. E tem uma pergunta aqui, né? A pessoa não quis se identificar, mas ela está dizendo o seguinte. É melhor esperar para ter todos os filhos para depois operar as varizes? Vem de conta o que você falou agora. Responde para nós. Eu acho assim. A gestação, ela é considerada um fator do ambiente que pioram as varizes. Então imagine que você tenha uma única veia na perna. Muitas coisas podem fazer essa veia que você tem na perna piorar. Uma delas é a gestação. Então, se a gestação pode piorar a sua veia, por que você não tirá-la antes? Antes, né? Então, basicamente, é bem simples o que nós estamos falando, mas de uma certa forma, é importante, se você tiver doença, se você tiver manifestação de varizes, procurar o seu médico assim que você observa isso. E assim, o tratamento é muito simples atualmente, é um tratamento rápido, com uma recuperação cada vez mais precoce. Então não tem por que ficar esperando ter um, dois, três filhos para depois ficar pronto. Você só vai estar aumentando a chance de ter complicações e dor de cabeça e dor nas pernas durante a gestação. Durante a gestação. Olha o WhatsApp do programa Piracicaba, agora não para, as perguntas estão chegando aqui para o doutor, através do WhatsApp 991-411-1048. Mais uma, diga lá, Maria. Olha, o Celso, ele está pedindo para retomar, doutor, qual seria o melhor jeito de evitar, então, essas varizes? Ótimo. Assim, atividade física é algo muito importante, né? Você ter a mobilidade. Infelizmente, o ser humano não nasceu para andar, sob duas pernas. Então a postura, a nossa postura, ela requer uma adaptação que certamente vai levar muitos anos para que a gente consiga corrigir. Estar em pé como nós estamos, na verdade, faz com que a carga líquida na perna, a carga de pressão nas pernas seja muito grande. Então você se movimentar, você ter uma atividade física, né? Isso é muito importante. Se hidratar bem, isso é algo que também funciona bastante. E evitar situações em que você fique muito tempo parado. Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma viagem longa, 12 horas, vai ficar parada. A chance dela ter uma complicação é grande, porque aquela circulação que precisa da movimentação para acontecer vai ficar parada, vai ficar estagnada. Isso pode criar um coágulo, pode ter uma trombola. No carnaval, agora, 18 horas, 20 horas na estrada com trânsito, tem que sair um pouquinho, esticar as pernas para ocorrer esse risco. E a própria movimentação no carro, né? Nada impede. Existe um movimento para pessoas que ficam muito tempo paradas, seja no avião, seja numa situação de trânsito, alguma coisa imprevista, que é um movimento que nós chamamos de dor de flexão dos pés. Ou seja, quando você realiza esse movimento com os seus pés, você está mexendo a sua panturrilha. E isso é uma das formas de bombear o sangue contra a gravidade. Ah, a panturrilha, ela bombeia o sangue. Sim, é um coração venoso, é um coração que fica nas nossas pernas, que faz com que esse sangue da perna volte para o nosso coração. Então, movimentar a perna, esse tipo de atividade é muito importante. Por isso que muitas vezes a própria academia, bicicleta, corrida, faz bem, faz bem porque você consegue com isso desenvolver a bomba muscular. E fazer o sangue circular, que é o importante. Perfeito. Para a gente, diga, pode falar, Maria. A última perguntinha, doutor, que chegou também é se a alimentação interfere no aparecimento das varícias. Olha, é muito pouco. Na realidade, assim, existem algumas situações que algumas pessoas dizem que quando comem pimentas ou tomam álcool, percebem que os vasos ficam mais dilatados por um efeito da própria... Que é comum ficar ruborizado, ficar vermelho quando comem uma pimenta, alguma coisa, que nessa situação talvez as veias venham a doer um pouco mais. Não é muito bem definido. O alimento, por outro lado, muitas pessoas em estágios avançados de feridas falam, ah, eu não posso comer carne, eu não posso comer ovo, eu não posso... frutas cítricas. Quer dizer, ela acaba se privando de vitamina C, de proteínas, quando na realidade o problema não é a alimentação. Então, especificamente para as varícias, não vai ter um efeito muito direto. Talvez tenha para outras doenças, como diabetes, como colesterol, mas para varícias em si, os alimentos, principalmente em estágios avançados de úlceras, varicosas, de feridas, os alimentos são importantes. E não deve haver privação nem de frutas e nem de proteínas, no caso das carnes. Perfeito, então. Luiz, quero agradecer novamente a sua presença aqui. Foi rápido, porém intenso e a explicação muito boa para quem está em casa, que tem uma aula. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado Luiz, valeu. Obrigado. Você acompanha então o quadro Saúde, agora o oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Música 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 Obrigado.